Você vê que o trio é bom quando os dois caras que estão solo depois que terminar a comp pedem pra trocar o herói pra não ir com o man. Essa é a realidade de minha e do meu trio. Tô jogando junto com o Matheus e com o Yek. E aí, molecada? E aí? E aí? Essa é a realidade, né? Pois é. O Yek pegou de aula e os caras já queriam trocar o herói lá. Oh, meu pai. Oh, meu Deus. Eu peguei a Ruby, galera, que é um dos personagens... Mano, late game, ela é absurda, velho. De verdade. Ela simplesmente não morre. Eu vou fazer dois itens de dano, tá, galera? Eu vou fazer garras de raza e machado sanguinário. E depois eu vou partir pra defesa, velho. Talvez se a partilha ficar muito fácil eu meto o confronto também, tá ligado? Mas a princípio, não. Vou fazer... Não é uma build pra dar dano, é uma build pra tancar. Aí eu vou fazer oráculo, vou puxar imortal, mais um itenzinho de armadura. E vai ser isso. Se você que ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí embaixo. O vídeo todos os dias às 11h30 da manhã no canal principal. E depois, 19h, também conhecido como 7h do dia, no canal secundário, horário de brasóis. Pra quem não tá ligado, se você tá assistindo esse vídeo num canal, o meu outro canal tá na descrição do vídeo. Então, quando eu falo que eu tenho dois canais, dá uma olhada na descrição, que o primeiro link é o link do outro canal. Então, se inscreve nos dois pra receber os dois vídeos todos os dias, beleza? Se quiser adquirir a sua skin também, eu tô com essa skin aqui, galera, que só dá pra adquirir conforme você junta fragmento de membro estrela. Se você quiser juntar também, comprar seu membro estrela, sua skin e tudo mais, o link da coda tá aí embaixo também. Então, vamos lá. Agora sim, mano. Você acha que nós ganha ou nós perde isso aqui? Então, e aí, mano? 50% eles ganham ou 50% a gente perde? Deixa eu ir na lane do ouro, velho. Pra mim é melhor. Ainda bem que ele não entendeu. 50% eles ganham e 50% a gente perde. Entendi, pô. É que eu tava pensando na build aqui e tô falando, mas eu entendi. Cara, eu acho que tá mais ou menos assim, velho. 50% por empate. Como assim, tá ligado? Empate. O cara parece o... Mano, teve um jogador de futebol uma vez que deu uma entrevista, não lembro quem era. Que ele se perde nas matemáticas, tá ligado? Aí ele fica tipo, não, eu acho que é 50% pro São Paulo ser campeão, mas olhando bem assim é 50% de 30%. O cara parecia a Dilma, velho. Nossa, mano. Eu tô contra a Maguinha aqui na lane. Mas já? Opa, eles matou e eles têm headline. Opa, eu posso ir. Tô na play aqui, tô na play aqui. Tô junto. Tô por vocês, velho. Mas eles não vêm, mano. Não dá, demorou muito. Aí o Maguinho dos caras vai virar, vai dar ruim. É, eu vou fazer o meu, vou fazer o meu pra adiantar aqui, senão vai dar ruim. Agora eu vou te contar, a Ruby segura legal, velho, a Matilda. Eu vou meter aí uma build de, uma bota de resistência mágica pra eu trocar com ela na lane, velho. Já que tem uma Selena lá também. Alguém sabe porquê. Nossa, olha o dono da Matilda, velho. Já tomei um gank 10-10 aqui, galera. A gente gankou aqui no bot e a gente faz turtle, hein? Pode fazer. É pra fazer agora, velho. Não pode perder tempo. O Alucard tá aqui. O blue deles nasce também. Puxa a turtle. Eu vou ver se eles não vão no teu blue, velho. Beleza. Não, não tão no blue. Eles tão rodeando. O Alucard tá aqui ainda. Peguei level 4 agora. Ó, vou acelerar o blue aqui. Não, não ataca não, velho. Ó, o Yek e o tanque... Ah, mas essa Gini vai feedar o bot, velho. Tô aqui pelo mid, hein? Eu vou bot, velho. Beleza. A Gini vai feedar, velho. Acho que a gente brigou aqui, não. Não tem, não. Agora eu tô com uma bota... Mas ó que a Gini me lascou, né? Eu tô com bota de resistência mágica contra um herói AD na lane agora. Porque eu tive que trocar por causa da Gini, velho. Dei bastante dano no maluco aqui. Hum, ferrou. Aí, ó. A Gini lá já deu bom, ó. Se não, ela afida o dragão aqui e depois não volta mais, velho. Nossa... O inimigo foi eliminado. Boa. Eu peguei o raid deles. Eu vou descer aí. Nice. Rapaz, não tinha diminuído o escudo. Ah, é a pauta torto. É do Jal? Ah, é. Rapaz, não tinha diminuído o escudo do Jal? Ó, rapaziada. Uma jogada bem simples, mano. Deu só falar pro cara. Inverte, tá ligado? O cara já pegou duas kills lá no top, lá, ó. Tá ligado? Ele tava perdendo o bot. Daqui a pouco, velho, meu boneco não morre mais. Ó, eles inverteram de novo. Tá vendo ali, ó? A gente chegou em caí. Dá bom. Só vim. Ela lutou em mim. Matou. Foi mal. Não, tá lindo, pô. A Tartu tá no top, hein. Ó. Eu ainda chego na top. A Gini agora tem que descer bot, velho. Os caras lá percebeu que o dragão ganha da Gini. Eu tô chegando. Foi mal, foi mal. Mas dá pra brigar, dá pra brigar, velho. Bora, tank. Inicia. Que dava. Não dá mais. Não dá mais. Eles tão red. Não, não tinha flash. Eles tão red, velho. Calma aí. Vem, mano. Bora, bora. Peguei o red dele. Matei Selen. Peguei os dois aqui. Só vim. Toma na play. Stunei. Stunei não. É. Boa. E seu nome? Lance lá que fica devagar. Perfeito, velho. Só sai. Eu slow, eu slow. É, eu slow, verdade. Vou fazer meu blue lá. Minha torre caindo ali pros minions. Pera aí. E o farmando, minha torre caindo pros minions. Beleza. Esse skin roxa aqui do Tigreal é bonito. Rapaz, a Kagura tá em apuros. Mano, todo mundo aí, velho. Não sei se é bom. Acho que não. Nossa. Se eu pegasse o Alucard ali, dava bom, mano. Não peguei, não. Dá pra alguém puxar a mid, velho. Dei muito dano no dragão, velho. O louco. Boa. Mas eu me sinto muito o maestro, mano. Ó, a Gini. Os caras, eu inverti com a Gini. Os caras percebem. Eu inverteu também. O Gini, inverte. Ó o mid, rapaziada. Sobe um ali. Dá tempo. Dá tempo de segurar. Dá tempo. Caramba, que importante. Valeu, valeu. Ele tá vindo em mim, o dragão. Tá lutado. Saiu de boa. A Ruby também é absurda, vai ir tancando. Olha isso aqui. Nós dois não mata. Tem que esperar o Iek. O Iek fez a Turtle, perfeito. Jogou muito. Vou pro Blue. Não vou pro Blue, não. Vou subir direto aí. Mano, nós não mata, não. Nós não mata, não. Pra que você ultou, velho? A Dukat tá na back, hein. Dá pra brigar agora. Joga pra Kaique. Não dava, não dava. Nossa, velho. Mano, eu tinha certeza que... Tu vai morrer, Iek, sai. Eu tinha certeza que ia dar certo, velho. Pô, essa briga aí não tá com cara boa, não. Não. Só sai. Recua, recua. Pode sair. Aqui não precisa ficar forçando igual uma batata, tá ligado? Pode sair. Ah, o maluco se matou, eu acho. Ó, levamos. O maluco se matou, mas a gente levou, velho. Compensou, eu acho. Vou pro Red. Blue aqui, ó. Pode fazer o Blue deles. Pode fazer, o Alucard tá aqui. Vou subir aí, Nude. Dá pra defender se vocês vier, velho. Dá pra brigar, pelo menos. Nossa, a torre foi destruída. Mano, eu morri. Demoraram muito. Demoraram muito. Morri. Tem que ser mais rápido daí, velho. Até o tanque tem que ser mais rápido, velho. Vê que os cara tá forçando assim, já vem, tá ligado? Eu tava, eu saí lá do Red. Eu escolhi o cara. Tava fazendo o Blue lá com o cara. Mas tu pode deixar o Jungle fazer o Buff sozinho, velho. Não precisa de ajuda na Jungle, não. Dez minutos já? Não, tava roubando... É o Blue do cara, mas pode deixar ele fazer sozinho. Ah, beleza. O Iek tava no Blue, né? Não, era a Guinier, velho. Ah, não. Daí tu ajuda mesmo, porque a Guinier é pão. Tá bom, tá bom. Agora eu já puxei a defesa, velho. Agora já era. Mano, alguém fica. Alguém paga a conta. Não importa a sua arma, alguém vai pagar a sua conta. Mano, o Tigreal com 10 assistência, velho. Nossa, velho. Não pegou. Colocou sem útil, hein. Que mentira. Tem Lorde Open ali, velho. Mano, que mentira. Ó o Iek full farm, tá ligado? Cê é louco, velho. Passou um satélite aqui no meu lado. Não lagou, Iek? Tá lagadinho, mas não tá absurdo, não. Tá dando pra jogar de boa. Me joga lá, me joga lá no meio, me joga lá. Ah, eu joguei o Minion. Bora aí, bora. Pera aí, tá indo aí? Dois segundos, calma aí. Só me jogar, só me jogar. Vai, joga, joga, joga. Ah, jogou muito. Não, ele jogou muito perto. Muito perto. É que... Tá dando uma travadinha, meu. O ping tá chegando vermelho, ó. Tá, voltou aqui, hein. Fazem flash, velho? Tô. Eu usei ali na... Ó, legal. Pera aí, pera aí. Acho que a gente perde essa play aqui. Sim, sim. É, eu... Ou não, né? Pode focar tanque mesmo. Pô, mas a Selena tá muito chata, né? A Selena é muito chata. Tirei a Matilda da Fight, velho. Olha lá, olha. Eu morri, hein. Eu dei o dano que deu e... Olha, olha a minha vida. Primeira vez que eu morri, tô com duas assistências. É, não. Tá jogando fino, velho. Jogando demais. Vou ressuscitar com flash. Agora, aquele flash ult ali... Ah, olha esse head mentiroso, velho. Lagou. Parado aí? Não, não. Aquilo aí tinha lagado. É, dá pra fazer, velho, se alguém vier. Tô colando. Ele esmaitou, ele esmaitou. Ele ainda morre, pô. Dá pra virar? Estunei ele. Aham, o estuneiro da Selena foi em mim. Perfeito. Nossa, dragão. É, cadê o nosso time, velho? Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu tô de ult, eu tô de ult. Consegui, defende. Só matar. Nossa, mano, esse dragão... Ô, mano, que bagulho forte. Se o Yek não morrer, você era Lorde. Eu tentei salvar o Yek, velho, mas não deu. Também, eu não tinha... É, eu tentei. Na real, quem era pra estar na play ali era a Kagura, que ela tá com corta cura e o controle, né? Kagura não precisa nem limpar minha lane, ó. Pode sair daqui, tá ligado? Podia estar dando recalca, ela tá sem, mano. Eu não sei porque eu apertei Hewaneer. Ignora. Quem nunca, né, velho? Mano, e eu quando troco de conta que as mensagens são diferentes, velho? Aí eu tento falar ataque Lorde, aí fica excelente jogo, tá ligado? Ó, vai dar bom esse Lorde aí, não. Vai sim, velho. Fazer? Não, fazer não. Brigar com os caras. Eu já fiz o buff aqui, vou fazer o outro e tô na play. 590, eu fechei o oráculo, velho. Ah, eles tão aqui, ó. Mano, esse tá de flash agressiva, velho. Esperando juntar um... Pergido aqui, ó. A Ilus tá muito perdido. Espera, dragão ultou. Aqui me fez a boa, hein? Eu tô vendo aqui na back, ó. Tá vendo aqui? Não, não, eu tô com a Gini aqui, ó. Tô colando a Gini. Tô tentando tirar o dragão do cara, velho. Não deu. Porque a gente tirou o jungle deles. Na Matilda. O Jowhead jogou o dragão e tava com o meu hand ali. Aqui, galera, ó. Nossa, mano. Tomei o stun no susto ali, velho. Vamos, Lorde, é que? É Lorde. Pode ir, pode ir, pode ir. Mano, a Selena é muito chata, cara. Ô, o herói é forte, pô. Eu tô indo aí já. Naquela hora ali, a gente tava tentando tirar o jungle pra fazer o Lorde. E eu tava tentando proteger o cara do dragão, velho. Tô indo aí já. Ó lá, ó. Vem uma boquinha do nada, mano. Cara, é short. Tá elite. Ó o Johnson. O Johnson, o Hylos. Mano, mata ele aqui, pô. Nossa, que idiota que eu fiz. Agora tem que sair. Tem que sair por causa da passiva dele. Tava em mim. Putz, eu desperdicei o flash. Mas tá bom. Não, a gente ganhou uma play. Tá bem excelente, velho. Consegue puxar ali, Nubia? Aham, consigo. Beleza. Report Selena Troll. Mano, os caras não sabem o tanto que o moleque tá jogando, velho. Mano, ele tá jogando muito. Ele me atrapalhou. Ele tá jogando fino. É porque ele tá 0-4, velho. Mas ele tá jogando bem, velho. Nem sempre, galera. O QDA quer dizer que o cara tá jogando mal, velho. Ele já cancelou minha iniciação sei lá quantas vezes, velho. Ele tá jogando bem, sim, velho. Tô por vocês aqui, velho. Já vão me jogar ali, eu puxo os caras. Tô chegando. Nossa, arregaçamos. Eu esperei a torre cair o Tei, velho. Tá morto. O Alucard tá morto. Só vem. O Jom jogando. Dá pra dar GG, velho. Não, eu tenho forçado esse ali, a gente tacou a passiva, pô. Foi pra tirar da passiva dele. Aí, ó. Também? Hum, e aí? Dá GG, dá GG. Ah, velho. Achei que a Kagura ia combar com tudo, mano. A Kagura não soube combar. É, eu jurei que ele ia estourar o cara, que ele não soube ir no guarda-chuva e dar o dano, tá ligado? Nossa, velho. Mas tá o fino, tá o fino. A gente ganhou todas que jogou, né? Todas, todas. Tá bom demais, velho. O que que é a nota 8,5? Eu ia ficar com a nota 9,5, tá, galera? Acabei morrendo no final. Não fiquei prata. Não ficou prata, mano. Cê é louco, velho. Rapaziada, comentem aí, mano. Hashtag Deus do Impossível. Porque, né? É isso, tá ligado? E a Selena jogou bem, sim. Os caras estão dando rage nela. A Selena jogou muito mais que o Rilus, que deu rage nela, tá ligado? Então, assistiu até o final. Deixa aquele like. Quer fazer alguma menção aí, Yek? Eu fiquei com a nota 11. É, é verdade. O Yek tá acima do 10, hein, velho? Compartilhem o vídeo, rapaziada, pros seus amigos nas redes sociais. Um grande abraço. Valeu, falou. E é nóis. Eu fui!